E aí galera, aqui tem uma aranha em carangueira galera, é muito importante vocês tomar cuidado nas iscas, nas caixas, porque as vezes pode ter algum animal peçonhento, como aranha, cobra, escorpião, na minha caixa galera, tinha um escorpião, gostava de ficar muito na minha caixa, aí eu tive que tirar o escorpião e levar para outro lugar, e hoje eu encontrei essa aranha em carangueira aqui, próximo ao melo de ponado, só alguns cuidar que a gente deve ter com o bicho peçonhento galera, Como ela não está nas minhas caixas, nem na minha isca, eu vou deixar ela ir normal, seguir a ajuda dela, se ela estivesse nas minhas caixas, eu ia levar para outro canto, próximo à natureza, Mas como ela está aqui, não sei habitar natural, vou deixar ela ir quietinha galera, só, é de onde cair, para vocês terem cuidado, dependendo de onde vocês estão, na mata, sempre bom andar com proteção, E é isso aí galera, tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal, top, valeu!